Eu queria um quase igual aquele que você fez, que você levou para vender. Tem como fazer uma cachoeira daquele jeito? Só achei bonito demais daquele. Parece que toda pintura que tem água, esse estranho, fica bonito. Vem para o resto, vai sair nada quando é bom aí. Vem para o resto. 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 ou você vai vai fazer um você vai querer um quadro fazer um quadro eu estou pintando a minha tá só para pintar não sei a minha eu fiz cambeira com ele quanto é só para pintar com 25 25 na grandona e aí você vê aí depois você me fala aí tem não não tem não não peguei lá ainda mas eu tô aí fala para assinar se quiser um eu tenho uma peça para ela também não é não eu deixo deixo seriam aqui depois vocês topam ele vão depinta Então tá, tá, tchau, o que é que é, moço, eu vou conversar mais, a boca de corneta não aguenta ficar calada. Então tá, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E ele faz o desenho da senhora, se a senhora quiser, o desenho da senhora dá pra fazer. A minha é fazer o senhor, né? Claro. Quando você começou a fazer isso, você fez curso? Prendeu por conta própria. O gelo fez seus palitos aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, puxou de bola, viu? E aí E aí E aí